Carol tá com medo do caraca E aí Carol, você vai pular ou não vai? Eis a questão Eu quero pular Não peida não, é aqui ó, baixinho Ó, bem baixinho Dá pra ver as pedras que tem ali? Carol, só pular Carol Moça, é com a mão toda malha É só pular Mas eu não vou me machucar naquelas pedras Não vai, não vai, é só folha Ali é folha? Olha as pedras que elas estão falando Não dá nem pra ver Não tem pedra nenhuma Carol Minha catedra é só aqui Não bate, é só